Cara, a dificuldade de a gente encontrar pizza aqui, hein? Então, a dificuldade... É, na realidade, ela já é bem antiga na praia, ela já dá pra ter uma... É um motivo... Senta aí, senhorita. Tá em pé de boa ou não? Senta aí. Senta mesmo. Quer sentar não? Não, não, valeu. Você trabalha na praia com tempo? Já faz... mais de cinco anos eu acho. Cinco anos? Mais de cinco. Oi? Mais de cinco. Mais de cinco. E você vende as suas frutas pra quê? Pra todo mundo lá em casa se manter. A minha mãe quem prepara, pra minha irmã... Quantas tem aí? Todo mundo sabe. Eu acho que tem menos que cem, mas tem umas noventa, umas oitenta também. É três, sim. Tem três mil descontos aí, pai? Tem. De todas pra nós aí? Todas? É. Valeu, cara. Deus te abençoe. Amém. Mas primeiro eu vou contar, que eu gosto de ser honesto, eu vou contar quantas realmente tem, tá? Quer sentar? Vai pra eu te guiar. Não, não precisa contar não, dá três mil descontos pra ela, pai. Vai lá no Dudé, pega um pratinho desse aqui e tu coloca ali no pratinho, né? Pra não ficar tudo jogado na mesa, tá certo? Não quer jantar? Não quer jantar com a gente aqui? Não, mas tem um. Valeu, obrigado. Eu agradeço pelo almoço. Vai comer junto? Não, vai comer com nós. Vamos aí. Se não comer... Não, não tem sacolinha não? Eu tenho, mas elas são pequenas. Pega lá uma sacola grande pra nós, então. E vem comer com nós. Se você não comer, não vai ter não. Tá na moeda aí mesmo, velho? Hein? Tá na moeda aí? Cadê? Deixa eu ver. Já, pô. Já, pô. Tem que mostrar o truco, né? Eita, pô. 100, 200, 300. Quem vai dar pra você a menina é você. É isso, pô. Depois a gente transfira o pique. Você usa pique? Com certeza. Por que que o pessoal daqui não usa, pô? É muito turista aqui, pô. Eu tô acabando de falar pra você... Dá pra fazer noção aí, pô? Que ela já tá há cinco anos na praia, ela já deveria estar mais profissionalizada. Isso, muito. Só vem turista aqui, pô. Até pro priquito hoje, você usa cartão. Não usa cartão na fora do... Como que é, pô? Repete aí, pô. Até pro priquito hoje, você usa cartão, passa o cartão. E ela não tem nenhuma maquininha. É tão barato uma maquininha, cara. Tu já... Ei, pô, deixa eu falar um negócio pra tu rapidão, hein, cara? Chega aí, pô. E o seguinte, pão... É... Meu primo ali, ele é meio tchola, meio virgem. Isso. Eu queria levar ele no cabaré. Tem algum cabaré aqui? Tem, né? Pai, fala. Quantos quilômetros? Dez. Tá pra ir lá hoje? Dá, dá hora. Chama lá nele e fala, pai, o Toguro vai deixar separado pra tu um camarotezinho lá. Como que é, no cabaré? Ainda tem o que perguntar lá pro pessoal. Mas funciona hoje? Funciona? Tô chegando ali e fala, ó, o Toguro vai te dar um presente hoje. É o... O Thiago, né? Não, é o Lucas. O Lucas do Lucas. Vamos lá. Dá a ideia pra ele. E pra isso, ó, pros dois aqui, que esse câmera aqui também é meio tchola. Conseguiu? É. Ei, pai, ó. O Lucas e o Pacheco, senta aí, pai. Senta aqui, pai. Papo reto e não quero, não. Tá falando pra eles ali, pai. É o seguinte. Existe um patrocínio que eu vou pra vocês. Isso, isso. A Paraíba tá a 10 quilômetros da Lagoinha. Isso. Já tem um cabaré de elite. Isso, cabaré de elite. Na hora vocês dois passam o sinado por ele. É os dois. Você vai perder o cabaço. Já perdeu? Tem vídeo no meu canal levando ele lá, pai. No mínimo já voltou as tenas, né? É o seguinte. Vocês dois é patrocínio pra cá. Hoje, pai. Mais tarde. Não, você deixa a nós sonhar, não, é, pai. Meu amigo, todos falando, quem que eu manda lá é você. Não sonhar, não. Aí, tá me esquecido de ver, rapaziada. Vou pra mim, ó. E me mandou colocar os dois. Que sério, assim. É, o panor desce, gente. Tem que curtir, né? Bora. Bora. Solta esse virgem que tem dentro de você. Hoje vai. Mais uma vez, aí, macha. E aí? É isso aí? Tá geladinho, né? Tá geladinho. Tem do que aí? Tem limão, tem brigadeiro, tem coco. Qual que é a de coco? A de coco tá no papel lilás e no branco. A brigadeiro tá no papel... Num dia você consegue vender quantas? Normalmente 100, 100 e pouco. Todo dia você vende isso? Quase todo dia. Tem dias que eu vendo menos. Caramba. Dependendo do movimento. Um recado pra galera que tá desempregada e tá pensando em desistir. É... Gente, eu dou um recado pra vocês, tá? Eu só tenho 23 anos, mas desde os meus 16 anos, que eu trabalho. E só digo a você, não desista, porque a vida é assim. A vida é cheia de lutas, de reviravoltas, mas se você desistir é pior. Erga a sua cabeça pra frente, bote sempre a sua cabeça lá pro alto, pra Deus, porque ele vai te dar força, ele vai te dar a vitória. Basta você crer nele e confiar nele. Amém. Amém. É o seguinte, pai, dá licença aí, deixa eu amanhã sentar. Qual é que é o meu braço com o tapa dele? Hoje é seu dia de princesa. Ó, serve pra ela aí um arroz, com carninha, um suquinho de abacaxi, aí ó, do puro. E a gente vai comer... Esqueci o nome? Trufa. Confere pra nós. Que Deus te dê em dobro, em triplo, em quadro, porque você motive sua família, seus netos. Meta a marcha aí. Marcha nos trabalhos. Qual que é o coco? O coco é qual? O coco, ele tá no papel lilás e no branco. Que cor que é lilás? Esse roxo aqui? Esse aqui é a maracujá. Esse daí é limão, amigo. Pô, que que é lilás? Lilás é roxo? Esse daí é coco. Olha isso, rapaziada. Marcha nos trabalhos, marcha no branco. Rapaziada, tudo é nossa. Falta quando ele não nasce, nosso maromba. As meninas aí. É nóis. Pai. Vai dar duas águas lá, por favor, irmão? Hein, pai, é uma desfeita... Água? Hein, pai. É uma desfeita se você não for no cabaré, eu não ficar unindo tu. Não, deixa comigo. Mas eu vou ficar olhando. Deixa comigo. Fechou? Deixa comigo. É isso. Você também, pai. Eu vou ficar olhando, tá? Tá maluco, hein? Tá maluco, ó. Tá fechado? Ah, nóis, rapaziada. O que que vocês querem? Chaveirinho. Chaveirinho, todo mundo com chaveiro, mas não, cadê a chave de casa? Cadê o seu? Não esconde não, pra ganhar dois, hein? É. Vamos lá, será que tem pra todo mundo ali? Vamos ver. Deixa eu gravar aqui, princesa, pra mim? Pra entregar pra molecada? Bora, menor, pai. Quem que não ganhou, chega aí, pô. Quem queria aí? Vai, vai pra lá, pai. Vai botar a chave da moto, menor? Vai lembrar de nós, pai. Bota só a moto. Bota só a moto. Aí lascou, pai. É o puro, pai. É o puro, pai. Vamos junto, menorzada. Todo mundo aí? Valeu, hein? É, macho. Deixa eu ver lá. Aí, quem? Foi que precisou, né? Ô, foda-fala. Tá ali, pai... Ô, 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 ô. Tá louco, pai? A menina da mansão maromba, pô. Tá no meu... Vocês estão... Tem respeito ou não, pai? Todo mundo olhando, pai. Qual das duas é mais gata, pai? Todas as duas, né? Não, mas tem que escolher uma, meu irmão. Tem que escolher uma? A japonesa e a polonesa. Pera aí que nós... Pera aí que nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Pera aí, pera aí. Já falta. Senta aí, todo mundo. Todo mundo sentado. Vai dar um beijinho nas duas? Que beijinho fica na boca. Fica aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Todo mundo, pai. Senta ali, pai. Que nós vamos ter uma... Uma competição aí. Se vocês passaram, os meninos ficaram olhando pra vocês. Então, eu vou fazer uma votação aqui. Chega aí, pai. Votação. Olhem pras meninas aqui. Olhem todo mundo. As duas. A loira ou a morena? Loira, um a zero. Conta aqui. Quem conta pra mim? Um a zero pra loira. Você pode escolher as duas, não? Não, não pro animal. Para de... Um a loira ou morena? É ele, mano, e mal. Ah, é? A loira. Não, a morena, a morena. Um a um. Dois a um pra loira. A loira. Três a um pra loira. A loira. Quatro a um pra loira. A loira. Quatro a dois. Quanto porque eu perdi as contas? Quatro a dois. Quatro a dois. Quatro a três pra loira. Quatro a dois. Cinco a dois. A loira. Cinco a... Seis a três. Dois. A loira também. Sete a... A morena, morena. Morena, por quê? É muito. Seis a três, é isso? É morena, né, pai? Morena, morena. Morena. Seis a quatro. Jura. Loira. Sete. Loira, morena, pai. Morena. Caraca, porra, mano. Por que que o pessoal viu em tu? Pô. Você também, né, bobo? Loira, né? Loira, né? Mas olha essa morena. Não, eu dou nota dez pra você, tá? Meu Deus. Você pegaria ela? Ó. Você pegaria ela? Eu já peguei. Ah, mas hoje? Claro, mas eu fico da hora. Ela falou que quer mais uma festinha hoje. Tá, mas ficou um beijo de sal. Um beijo de sal, olha? É. Meu Deus, tá bom, senão os meninos não vão dormir hoje. Para de olhar, se vocês todos olhando pra Zanelina, rapaz. O que é bonito é pra ser mostrado. Você sabe que eu fiquei feliz com ele, ó. Olha o time. Eu sou colorada. Se você tivesse botado em mim, quem sabe eu poderia te dar um beijo. Mas o que eu não botou em mim? Deixa eu chamar outro pra cá. É fácil assim, menino? Eu acho que não é não. Mas cadê o cavalo, pai? Tá lá, amor. Tu não me ouviu, meu irmão? Tá no ponto lá. Meu Deus, sabia disso? É, você não dá a perna por cima e tá lá no ponto. Vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tchau.